Tira uma fotinha linda na frente do espelho Marcou as melhores das amigas, hashtag partiu Hoje é dia de ficar louca e causa medo Os novinho pira e o recalque, bum, explodiu Bumbum, bum, 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 bum Tira uma fotinha linda na frente do espelho Marcou as melhores das amigas, hashtag partiu Hoje é dia de ficar louca e causa medo Os novinho pira e o recalca, bum, explodiu Bum, 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 O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos é o recanto do funk Vários lançamentos é o recanto do funk